Oh, baby, tentar acharei, uma força moçambicana Teu coração é acelerado, bata muito forte, aí vai me tocar moça louca Porque assim, ou nori, ou louça, aí corpo de viola, rosto de fruto Sabor de todo gosto, aí como eu te gosto Não me pega, bacane, bacane, me apertar Quero sentir a picada do teu charme e o cheiro do teu perfume Ai, que moça linda tu é Ai, que moça, que moça linda tu é Oh, baby Pintar a chão 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 Vem para já Vem para já, bebê, bebê Vem para já, bebê, bebê Vem para já, bebê, bebê Essa bebê é tipo fio, a peça não suporta Quando entra no meu corpo, domina e me sufoca A adrenalina multiplica Eu fico nesse estado complicado Viciado, peninhado, bloqueado Então me digas, meu Deus Quem é que te ensinou a tarraxar também? Que eu quero dar nota vinda a esse cara O coração é acelerado Bate muito forte Vem para me tocar moça louca Por calça, nori ou louça Corpo de viola Rosto de fruto Sabor de todo gosto Como eu te gosto Como eu te gosto Como eu te gosto Mulher Ai, como eu te quero Como eu te quero, mulher Vem para já Vem para já Vem para já Vem para já Pintar a chão Pintar a chão